A praça cheia de gente só coroou a apresentação da banda Mulamba. O CC do Curitibano se baseia nas vivências das mulheres para fazer música para todos os públicos. A gente não fala só sobre mulheres ou faz música só para mulheres, sabe? É para todo mundo, quem quiser, quem vestir a carapuça, tanto para o bom quanto para o ruim, quem quiser se valer dessas poesias, se valha, sabe? Mas não é... Tipo, as bandas nos apoiam, elas são crias maravilhosas, mas a gente quer que todo mundo ouça. O grito nas letras das músicas Puta e Mulamba, sucessos da banda, transparece na performance do Sesteto durante a apresentação. Representatividade Feminina, uma música feita por mulheres que alcançaram seu espaço no meio musical. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas Mulher fazendo música no Brasil enfrenta mais uma dificuldade, assim. Mas a gente também vem vencendo lindamente essas barreiras e com a colaboração de todos, entende? Homens e mulheres, assim. Tipo, deixando bem claro que mulher não é só aquela que, sabe, que tem vagina, sabe? Estou falando de todas as mulheres, do feminino em si, assim. A banda de Amanda, Cacau, Fer, Naíra, Caro e Érica se apresentaram pela primeira vez em Antonina no Festival de Inverno. Dançando o ritmo da vida, aqui pra frente, atrás vem gente, veste a vida, quem se sabe vingar? Ficar na praça também, né? Céu aberto, assim. Dar essa abertura pra... Nosso primeiro coreto, né? Nosso primeiro coreto. Dar essa abertura pra quem... Pra todas as pessoas, né? Que estiverem aí, contemplarem, assistirem e trocarem energia, né? Nos contemplarmos. É, e a gente também fica muito contemplado com a galera e tal, com a partilha, saca? Uma apresentação que rendeu bis. Lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar Minhas cizadas Você vai lembrar Quando eu te olhar Lá de cima Vai reconhecer e vai respeitar Minhas cizadas Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita Tchau, tchau.